Entrou 21. Os problemas persistiram. Graças às ações lá atrás do ministro Pazueiro da Saúde e depois do Queiroga, tivemos o maior plano de vacinação, o melhor programa do mundo. O país que melhor se saiu nesse quesito. Ninguém que quis tomar vacina ficou sem a mesma. Oferecemos para todos o governo federal de forma voluntária, que algo mais importante que a nossa vida é a nossa liberdade. Quem abre mão de parte da sua liberdade para ter segurança acaba ficando sem o dois. Conhecemos protótipos de ditadores pelo Brasil. Espero que sejam alijados da vida pública, em especial por ocasião das eleições que se aproximam. Quem não sabe o valor da liberdade não merece, pelo voto democrático, integrar o executivo ou o legislativo.